Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sando Diogo do Frango da Brasa Só que hoje eu não vou falar sobre o frango não Vou contar um episódio que teve comigo aqui Eu comentei até com um monte de gente Eu comentei com um amigo meu que se chama Chicória Contei com um punhado de pessoas assim Ele falou, o Chicória falou, rapaz, esse trem é trágico Você quase matou de rir contando esse trem Faz um vídeo desse trem? Então eu vou fazer um vídeo desse trem contando esse episódio Eu fui em Goiânia, eu moro no interior Eu fui em Goiânia comprar umas peças pra churrasqueira E aí fui no shopping e tudo E vi um celularzão bonito lá, né? E comprei esse celular Bonitão, grandão, né? Aí depois eu fui embora pra lá pro apartamento do meu filho e tudo E aí lá, perto do apartamento do meu filho, perto da faculdade Tem um bosque bonito lá Eu falei, ah, vou fazer uma caminhada nesse bosque, né? E mexendo no celular, configurando o celular Não tinha nem colocado o cartão ainda no celular O cartão tava no meu bolso E eu mexendo no celular lá, né? Tô mexendo no celular lá para dois caboclo de moto, né? Parou o caboclo de moto assim, veio pro meu lado assim E falou assim, ah, eu quero só o celular, eu quero só o celular Eu falei, ah, tá beleza, você quer um celular? E como não fazer isso aqui? Ele falou, o que é isso, rapaz? Você tá doido? Isso aí é um assalto, rapaz, não sei o quê Eu falei, uai, o que é isso, bicho? Mas como que eu vou saber que é um assalto? Eu nunca fui assaltado Eu não sei como que é ser assaltado, não? Você não avisa Ele, cara, boa, rapaz, você tá pensando que eu tô brincando? Me dá esse negócio aí logo Eu falei, então toma, não sei o que Eu falei, chega pra trás, não chega perto de mim, não Eu falei, pô, cara, primeiro você chega e fala que é um celular E me fala que é assalto E me dá uma bronca Agora eu vou entregar o celular, você manda eu chegar pra trás Eu não tô entendendo, não, não sei o quê Cala a boca, rapaz Eu falei, então, tá certo, eu vou ficar calado, não sei o quê Me entrega esse celular logo Eu falei, então tá aqui, chega pra trás, não chega perto de mim, não Eu falei, ah, mas tá doido, essa cara da boca tá doida Eu falei, rapaz, eu nunca fui assaltado Não sei mexer com isso Eu vou ter que fazer um curso Pra poder saber como que eu sou assaltado? Eu não sei, não Você chega em mim e fala, ah, eu quero só o celular Explica, vai ser um assalto, eu tô te assaltando, não sei o quê Não, não, não vou saber do negócio Como que eu vou te entregar o celular? Joguei no chão Não, vou jogar no chão, vai quebrar tudo Não tem nem capim, comprei agora Estica a mãozinha e abaixa a cabeça Estiquei a mão, entreguei pra ele o celular Pegou o celular, né Falou assim, não vai correr atrás de nós não Eu falei, é claro que não Se eu fosse correr atrás de você Eu não te entregava o celular Agora você tá aqui parado Eu vou te entregar o celular, não vou correr atrás de você Eu vou você montar na moto, eu vou correr atrás de você Pode deixar Ele, então tá certo Eu falei, cala a boca Eu falei, eu tô calado, não sei o quê E não vai correr atrás de nós não Aí eu peguei e falei, não, não vou correr atrás de você Ele, cala a boca, rapaz Mas como será que eu respondo pra você? Então, ó Pronto, respondi, não sei o quê Ele, nossa, esse cara é uma figura Não sei o quê Montou na moto Sai fora, rapaz Não sei o quê Foi embora Esse caso, né Chegou um comitê pro Chico O Chico falou, Sandra, esse trem é trágico Você vai matar onde vem de conta estranho pra mim Então tá aí Eu não sabia como que eu era ser assaltado Agora eu sei, né Inclusive, tô pensando até em fazer um curso Pra ver como que ia ser assaltado Porque lá deu um problema desgramado Tanto pro assaltante Como pra mim Que não sabia Ser assaltado, né Então tá aí Falou Esse não tem muito a ver com frango não Mas eu vou colocar lá Assim mesmo, né Que foi eu indo comprar nas peças Lá do frango lá Certinho Tudo de bom a todos E até o próximo vídeo sobre frango Tudo de bom E até o próximo vídeo sobre frango lá